E para levar a informação, para levar o conhecimento e fazer esse alerta, eu estou aqui e vou conversar ao vivo agora com o doutor Moisés Cardoso, ele que é doutor em comunicação e linguagens, e vai justamente falar para a gente ficar esperto. Porque eu vi aqui na reportagem, Moisés, essa dica que o especialista deu da questão do e-mail. Agora, o problema é que isso acontece no e-mail, isso acontece através dos grupos de WhatsApp também, desses links que são enviados. E onde que está o segredo, Moisés, como fazer para se garantir e não cair nesse golpe, hein? Boa noite e muito obrigado por atender nosso jornalismo. Boa noite, Zanotto, e boa noite a todos que nos assistem. Zanotto, o que eu tenho que entender é que a pandemia do Covid-19 levou a sociedade a ficar isolada nos seus lares e também mudou a dinâmica dos golpistas. Então, se antes o perigo estava nas ruas, agora ele se encontra na tela dos nossos celulares. E digo celular porque o IBGE nos mostra que 97% dos acessos via internet é feito com esse dispositivo. E é o dispositivo que a gente está em contato diariamente e ele é a porta de entrada, a porta de perigo desses elementos. Então, eu tenho que ficar muito atento a tudo que eu clico ou recebo. Porque os meliantes, eles atualizaram suas técnicas. E isso é prova de que eles se articulam muito bem e que eles estão sempre preparados para as mudanças que vão acontecendo nos mais diferentes cenários. E como as pessoas não estão mais indo às compras, elas digitalizaram essa dinâmica. O problema é que esses novos consumidores, eles não são muito habilidosos. Então, a minha dica é que a gente sempre fique desconfiado de tudo que recebe no celular. E existem algumas outras situações que a pessoa também pode ficar atenta, algum cadeado que aparece ali em cima do site, pesquisar bem, não se deixar levar para a ansiedade da aquisição pela compra também, né Moisés? Porque muitas vezes é essa ansiedade que leva a pessoa a virar uma vítima dessas quadrilhas. Porque são quadrilhas que agem nesses crimes. Isso mesmo, Zanotto. Quando a gente vai fazer uma compra online, muitas vezes a gente é ludibriado até pelo próprio resultado de busca. Quando eu faço uma busca na internet, os primeiros resultados, eles são compostos por anúncios, anúncios pagos. Ou seja, muitas vezes a armadilha já está nos primeiros resultados de busca. Então, quando eu clico ali, eu acho que foi uma busca filtrada por uma plataforma, mas não. Então, muitas vezes ali já está o primeiro passo da armadilha. Quando eu entro no site, eu tenho que me atentar ao cadeado de segurança. Ele fica lá em cima, na barrinha de navegação. Então, eu vejo aquele produto e aí eu já sou impactado por um gatilho mental. Eles me dão o valor do produto, o desconto que eu estou tendo, a quantidade de produto no estoque e muitas vezes começa até uma contagem regressiva dizendo que aquela promoção vai acabar. Então, eu fico altamente agoniado com aquilo, achando que eu vou perder uma oportunidade valiosa e fico motivado e compro aquilo na minha ansiedade. O segredo é a gente pegar o produto, colocar no carrinho de compra e não efetuar a compra já. Espera um outro momento, faz mais umas pesquisas online, converse com outras pessoas. Se a plataforma for realmente boa, tiver expertise, muitas vezes ela vai te mandar até um comunicado com algum desconto para esse produto. E quando você resolver realmente comprar ele, a minha sugestão é que você opte por um boleto bancário em vez de comprar um débito. Porque o boleto, ou mesmo a condição parcelada do cartão de crédito, ela te dá uma segurança a mais. E o boleto, quando você receber e você for pagar ele, fique atento à empresa que vai receber. Muitas vezes os golpistas até mandam boletos falsos, né? De energia elétrica ou um boleto que seja mais comum das pessoas terem em casa. E muitas vezes todas as informações são corretas, mas o código de barra é diferente. Se atentando a esses detalhes, a grosso modo, e agindo sempre com calma, a gente consegue minimizar muitas coisas. Perfeito. Nós estamos conversando ao vivo com o doutor Moisés Cardoso, ele que é doutor em comunicação e linguagens. Agora, deixa eu aproveitar o seu conhecimento, Moisés. Como é que você está vendo esse novo momento que a gente vive, você especializado nisso, dessa aceleração digital que a gente tem durante esse distanciamento físico, que é o isolamento social? Agora, não tão social assim porque, através das redes, nós estamos cada vez mais interagindo, né? Isso mesmo, Zanotto. O que a gente tem que pensar é que, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal, a gente teve aí mais ou menos 50 milhões de pessoas que foram buscar esse auxílio do governo. Essas pessoas, elas não tinham um CPF válido, não estavam no sistema bancário, eram pessoas invisíveis aos olhos do governo e que sempre estiveram aí à margem de todo esse processo de digitalização. E eu me refiro a isso usando os sistemas de relacionamento e financeiro online. Quando eu tenho uma grande leva de pessoas que são forçadas a se digitalizar, a gente vê que, muitas vezes, a coisa não funciona exatamente, né? A gente que já se relaciona com a tecnologia diariamente sabe que, muitas vezes, a coisa não funciona direito, tem muitas armadilhas. Imagine quem chegou agora. Eu gosto de fazer a analogia como quando a gente entra num ônibus que ele está lotado, né? Quem chega primeiro senta na janela e quem chega depois vai se acomodando no decorrer da viagem. O problema é que, muitas vezes, ao longo dessa viagem, a gente vai sendo prejudicado com os golpistas, com algumas dinâmicas que a gente não tem o hábito de fazer. Mas esse momento de isolamento também é uma oportunidade da gente se reinventar, de se conectar com as pessoas que a gente ama de uma forma diferente e, principalmente, de aprender. Acho que aprender é uma coisa que a gente tem que fazer constantemente e, certamente, todas as coisas que a gente aprender desse isolamento são conhecimentos que vão ser válidos para o resto da vida, porque o mundo se digitalizou, mesmo que seja na marra. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Moisés Cardoso, por essa sua participação aqui, porque é o alerta que nós estamos fazendo. Até já vou ver contigo voltar numa próxima oportunidade para a gente discutir um pouco a segurança digital envolvendo as crianças e adolescentes utilizando as redes, como que os pais responsáveis podem também atuar nisso. Ô, Moisés, eu sei que tem um abraço muito especial a uma telespectadora muito querida nossa, do bairro da Velha, em Blumenau, que é a dona Valésia. A dona Valésia, que é a mãe do Moisés, que sempre acompanha o nosso programa. E eu ouvi dizer, ô Moisés, que ela está esperando uma tainha. Então, você, por favor, vá logo a uma peixaria e leve uma tainha para a sua mãe, ô, Moisés. Valeu, querido. Valeu, Zanotto. Muito obrigado. E sempre que precisarem, as suas ordens. Boa noite a todos.